Mas se for um motor que já rodou mais aí, que já está funcionando há mais tempo, essa junta vai colar aqui, vai travar, vai ficar bem grudada aqui. Para isso você pode usar esse tipo de ferramenta aqui, ó. Chama formão, não sei na sua região como que é o nome, ou uma espátula mesmo de, tipo aquelas de pintura, para você remover essa junta. Existe também um produto, chama removedor de junta, que você coloca nela aqui, espera uns 10 minutinhos e ela vai ficar molinha, você pode rapar ela com uma faca aqui também, que ela sai numa boa. Então se você quiser tirar com esse tipo de ferramenta, pode. Se você quiser usar uma faca para arrancar ela aqui, também pode. Eu só recomendo que tome cuidado para não danificar a superfície da carcaça aqui, ó. Porque se você criar uma ranhura aqui, dependendo da profundidade dela, você vai criar um vazamento e vai te dar dor de cabeça depois. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma